Mais uma curiosidade do caminho de Santiago, são esses arcos do antigo mosteiro de Santo Antônio. Diz a lenda que o peregrino que cruza esses arcos de pedras, no final da tarde, sente um calafrio inexplicável. Existe uma atmosfera de pesado silêncio no local, só quebrado com o latir de cães que circulam por ali. Se há um lugar no caminho em que há um clima de enorme misticismo, Santo Antônio se destaca. Talvez por estar carregados de inúmeros relatos de gravíssimas enfermidades e doenças que assolaram a Europa naquele período, 1093, 1100 e pouco. Música 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 Ao chegar em Boadía del Camino, teremos completado aí 347 quilômetros percorridos, né? Música Me lembro da ansiedade que estava para atingir a marca de 389,5 quilômetros, ou seja, 50% do caminho. Faltava, portanto, 43 quilômetros, né? Praticamente mais dois dias de caminhada e atingiria a metade do caminho de Santiago. Isso estava me deixando um pouco ansioso, enfim, querendo talvez até andar um pouco mais para atingir essa marca e tal. E, bom, mas isso não é recomendável, não é o melhor que se pode fazer durante uma caminhada tão longa como essa, né? O melhor, de fato, era manter o ritmo que eu vinha, né? E eu vinha andando certo até então. Música Pois se tem uma coisa que não faz bem para o peregrino é a pressa ou metas fixas e, enfim, o ideal é sempre, né? Sentir o corpo, sentir o seu corpo e deixar o caminho fluir naturalmente. Mostramos aí o mapa da Espanha com destaque para as comunidades autônomas. Nessa etapa, estamos caminhando na comunidade de Castela e Leão. Começamos na França, divisa com Espanha. Atravessamos os Pirineus, né? E chegamos na comunidade de Navarra. Daí, atravessamos pela comunidade de La Rioja, entramos em Castela e Leão e seguiremos aí até a Galícia, onde está a Catedral de Santiago, né? Do ponto de vista político, vale a pena destacar que essa divisão da Espanha em comunidades autônomas foi uma forma que a Constituição pós-Franco, de 1978, encontrou para reconhecer e dar direitos à autonomia das nacionalidades, com destaque aí para a Cataluña e países bascos, né? Bom, em outra etapa, vamos mostrar as províncias que pertencem a cada comunidade dessas. Amém.